Essa é a Mura Baby, a loja ideal para todas as mamães do Brasil montarem um enxobal completo. É uma variedade enorme, uma das maiores da América Latina e tem preços especiais. Dá uma olhadinha aqui, olha, no mijão a partir de R$ 5,99. Em suede de Nicomper, reversível a partir de R$ 9,99, que é o mesmo preço do bode. E se você quer um macacão com zíper, a partir de R$ 29,99 tem bônus. Fez um enxobal, gastou R$ 3.000, o bônus é de R$ 100, R$ 5.200, R$ 10.500 e pode chegar até R$ 2.500 e mais. O Hericultura tem sim aqui na Mura Baby. Olha essa variedade de carrinhos, marcas nacionais e importadas, as melhores no mercado. Agora vem cá, que eu quero te mostrar esse paredão aqui. Olha essa quantidade de frasqueiras, de mochilas, de bolsas. Você pode montar conjuntos ou pode comprar separadamente. E também tem as banheiras, as cadeiras para carro, tem cadeirão, tem berço de viagem. É tanta coisa linda aqui na Mura. São 60 dormitórios completos aqui. Por isso que as mamães do Brasil inteiro vêm para cá comprar. E olha, tem ateliê próprio para personalizar, tem a sala de projetos, traz a planta para cá. E tem bônus especial. Comprou cômoda mais berço, você ganha colchão. Comprou berço mais cômoda, cama ou roupeiro, poltrona Gabi. Levou as quatro peças, ganha colchão, mais poltrona Gabi, mais mesa lateral. Então vem para a Mura. Fica aqui na Lameda dos Maracatins 1023, atrás do Shopping Birapuera e Moema. E tem ali na Maria Marcolina 118 no Brás, com entrada também na Visconde de Abaeté 63. É a Mura Baby. É a melhor de todas.